Fala Wagner! É nóis! Na pesca do acampamento. Temos aqui fazendo uma limpeza do açude, tirando tudo que é de caralho e traíra aqui de dentro, tudo que vamos pegar. Vou deixar só a tilápia crescendo ali, e daqui a pouco nós vamos mostrar como é que nós vamos fazer esse frito. Olha lá! Embaixo do pé de mato, a frigideirinha tá aqui, nosso fogão a lenha vai pegar aqui, que vai ser bonito você ver. Vambora! Essa traíra nós vamos fazer na grelha. Wagner, vamos lá descascar isso aí. Descascar! Chegou a laranja. Brincando, cara. Como é que fazer o esquema aí? Deixa com nós. Nós vamos fazer o filé dela. Calma! Calma. E nós vamos fazer o filé. Filézinho. Vamos fazer um preparo aqui. Ah, peraí, 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 peraí. Aqui o negócio é preparado. Olha como é que nós descascamos, como é que nós descamamos uma traíra. Olha a facilidade. Olha a facilidade. Mais fácil que isso impossível, né? Olha, mais fácil que isso. Ah, mais fácil que isso. Só se alguém inventar outra coisa. Não inventaram ainda. Tá faltando só o mar. O mar não chegou ainda. Olha aí, ó. 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 Vamos lá. Está temendo o rumo. Vamos lá. Agora é só cantar, sair, comer. Só cantar um parabéns. O quê? Nossa, é fraco o estabilizador. Ah, posso deixar gravando aqui? Tem que bater bastante, fazer um vídeo bem grande para nós deixar de recordação. É isso aí pessoal. Estão tirando os carazinhos aqui. Lascou? Bess. É louco. Lascou no meu dedo. Estão tirando os carazinhos aqui. Caralho é um inço. Come muito oxigênio da água. E atrapalha o crescimento do sistema. Do sistema. Das tilápias. Aqui eu vou levar o meu solo. Sai, sai daqui. Tá aqui. Tem uma água lá. Ah, toma água, já tomei O meu pai já tomou Espera aí, vai dar uma lavada na sudi Cês Lucas, deixa eu te passar Deixa o buno passar É, vai pra lá um pouquinho Olha o seu buninho É Vamos dar aqui pra mim Tratar dos peixes Bun, bun, bun Ah, fica aí, fica aí Fica aí, não é pra me virar cá O pai já vai aí, o pai já vai Aí garoto Ó, come Sim Quem sabe, sabe Quem não sabe, filma Quem não sabe, só olha O cara que é experiente na arte de limpar peixe É o Wagner de Mello O tatuíra O chefe tatuíra Ei! O chefe tatuíra Aí depois ganha água limpa, né? E tu é o tatuíra júnior Aqui é Aqui é só pra dar aquela Aquela treta, né? Depois nós vamos botar aquele limãozinho Ah E aquele salzinho Ah Que trouxesse sal? Não Ah, pois é, eu trouxe, né? Ah, mas por isso que eu não trouxe Oxô, agora vamos proscaralhada Tá Escaralhada Vamos Vamos lá Agora vamos fazer o seguinte Tem bacia aí, alguma coisa Vamos ver Vamos, passa o renta aí E vamos lá ver o que tem lá dentro Vamos lá Tá, isso aqui nós vamos deixar pra... Deixa, limpe uma hora só Tá, ô Se não, nós vamos pinturar ela aqui mesmo Ó Acho um arapuca aí Ó, esse aqui, ó Como é que se prende de traíra no mato? Assim? Pra tchar cair, né? É isso aí Papai, olha aqui pra minha água Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos catar uma lenha então Pra não fazer o nosso fogão Vê o nosso fogãozinho a lenha aqui Obrigado A tarde tá boa Aí, ó Aqui vai ser o nosso fogão Tá boa Tá boa Tá boa Tá boa Tá boa Tá boa Ô, gambá Para de mexer, gambá Ô, gambá Para aí Aí, ó Coisa linda Aí, ó Aqui é o lugar Será que tem lenha, papai? Será que tem lenha? Será que eu vou achar lenha aqui? Será que tem? Acho que... Acho que deve ter um pouquinho, né? Se não, nós vamos na casa dos vizinhos aí pegar lenha Será que tem lenha? Cheguei, cheguei Nóis Aqui já deu uma lascada na faca O outro acampeiro Tá catando lenha O gambázinho tá ali O biguá Aí, tá quente Vai ser só o começo do fogo Só o comecinho Vai comer peixe hoje, filho? Vai É Peixe na... Na brasa Fala assim Tchau É assim Peixe na brasa hoje Pe... Peixe na brasa Isso aí Tá ali o... O cara do fogo Não vai comer hoje, hein? Hoje vai sair aquele peixe campeiro As pãinhas secas As pãinhas secas Pra começar o fogo Isso aí é do Bruno Corta lenha Agora nós temos preparado aqui assim, ó Aí, ó Cachaça tá ali Ou não, quer dizer A água A água tá ali Ai, é o álcool Bicho preparado mesmo, né? Pra não passar trabalho Aí, ó Pensei que era cachaça, cara É o álcool Agora, deixa eu lembrar Botei o poço aqui dentro Ó Sanguinho tá... Tá correndo? Vertendo Cafézinho quente tem que ter mesmo Até café Ô, mas veio preparado mesmo, né? Não, se for pra passar trabalho Fica em casa Aí A mala de pesca Mala de pesca O óculos A astraia Homem de preto Isso aí, ó Óculos polarizado Pra ver o peixe debaixo d'água Eu também, pai Polarizado Polarizado Aqui também tem outro polarizado Camarão Camarão Vivo ainda Derrubá-lo Derrubá-lo Ali na ilha Mostra aqui o fogo Como é que funciona E agora eu quero ver É o fogo Se vai pegar nesse vento Pegou Ô, mas tá fácil Aí, ó Olha aí, Pia Agora não deixo, padre Agora se for pegar mais umas lenhinhas grossas Acabou-se Só ir fazendo fogo Leva lá, Pia, ó Não aperta na tela Só leva Tira a mão na frente da tela E Vai filmando o pai lá É, tá O tio vai fazer o fogo Isso Fica aí Isso, ali, ó Tô aprendendo a filmar aí Eita, merda Aí Tô filmando o pai aí Aperta na tela É O caçador de lenda, né? O caçador de lenda É O caçador de lenda O caçador de lenda Eu nem quero ir aí Calma aí, calma aí Calma aí Cadê o pai? Cadê o pai? Ai Eu quase caí, pai Quase caí na mãe É pra ficar aí Eu quero tomar banho já, pai. Tomar banho de sujo? Aham. Eu vou jogar o seu celular lá no rio. E se tá calando o peixe. Ah não, mas eu vou deixar ali em cima. Eu não quero copar. Ah, a gente pega a piscina lá. Então, ele se manda aqui. Fechou o vídeo? Vamos. Paus.